Nesse momento eu tenho um contrato ativo com um banco, mas não estou satisfeito e quero levar esse meu contrato para outro banco, como eu faço? Bom, acabei de logar no sistema, vem consignações, setinha, minhas consignações. O meu contrato que está ativo, é esse daqui, contrato ativo, esse que está sendo descontado em folha. Ele é com o banco alfa, mas eu quero levar essa dívida para outro banco. Clico na salinha, desço aqui a tela um pouco, solicitar portabilidade, clico aqui, consignatário de destino, o empréstimo atual é com alfa, mas eu quero levar para o Santander. Seleciono Santander e clico em solicitar portabilidade. Solicitar portabilidade. Eu não estou lendo todos os avisos, só para o vídeo ficar um pouco objetivo, mas é importante ler cada aviso que aparece. Aqui em cima aparecem as etapas que precisam ser feitas. Primeiro, o consignado solicitou a portabilidade, ou seja, eu solicitei a portabilidade do banco alfa para o Banco Santander. A próxima etapa é a proposta do Banco Santander, ou seja, o Banco Santander recebeu essa informação e eles precisam preencher uma proposta para mim. Se eu clicar aqui em minhas consignações, essa primeira linha aqui que estava com o contrato ativo fica em portabilidade. Eu já fiz contato com o Santander e eles me informaram que já preencheram a minha proposta. Clico nessa linha, aqui, proposta, Banco Santander. A proposta deles foi alterar a parcela de 1.200 para 1.950 e a quantidade de 40 para 45. Se eu não concordar, eu rejeito, ou se eu concordar, clico em aceitar. Eu vou concordar. Aceito. Nesse momento, mais uma etapa foi superada. É a terceira etapa. A primeira foi eu solicitar a portabilidade do meu empréstimo que é com o alfa para o Banco Santander. A segunda etapa foi o Banco Santander preencher a proposta. É a terceira etapa. Só eu aceitar o contrato do Santander. A próxima etapa é o Banco Santander confirmar que já pagou a dívida ao Banco Alfa. Agora a gente precisa que o Banco Santander confirme aqui no sistema que já pagou a dívida lá que eu possuía com o Banco Alfa. Bom, eu fiz contato com o Banco Santander e eles me confirmaram que já informaram aqui no sistema esse pagamento lá para o Banco Alfa. Eu posso simplesmente atualizar essa página aqui. Aqui, mais uma etapa em verde, significa que foi esperada. Paga o método do contrato efetuado pelo Banco Alfa. E a última etapa que falta, agora é o Alfa, que é o banco de origem, quitar esse empréstimo. Afinal de contas, o Santander já pagou a eles a dívida que eu possuía junto a eles. Bom, o Banco Alfa também já me confirmou que quitou esse empréstimo que eu possuía com eles. Eu posso atualizar a página ou vou atualizar essa página. Aqui, esse contrato que eu possuía com o Banco Alfa foi finalizado por um motivo de portabilidade. E um novo contrato para o Banco Santander surgiu. Voltei aqui em minhas consignações. O contrato que eu possuía com o Banco Alfa, que é o contrato finalizado, que foi portado. Essa dívida já não existe. Agora a minha dívida é com o Banco Santander. R$ 950,45. R$ 950,45. Essas são as etapas para eu conseguir retirar um consignado de um banco e levar para o outro.